O romantismo no Brasil O romantismo brasileiro revestiu-se de um marcante conteúdo nacionalista e de exaltação dos elementos brasileiros. Pois corresponde ao nosso momento de luta pela emancipação política, ou seja, a nossa independência, que conseguimos em 7 de setembro de 1822. Também a afirmação da nossa nacionalidade, daí o forte sentimento de fidelidade à pátria, às tradições brasileiras, e à criação de símbolos. O romantismo teve três símbolos, o índio, a natureza e a linguagem. O herói romântico da Europa foi o cavaleiro medieval. O herói do romantismo brasileiro foi o índio. O contexto histórico do romantismo começa com a chegada da família real, em 1808. Então, a corte portuguesa incentivou a cultura no Brasil, criando escolas, museus, bibliotecas e a imprensa nacional, chamada de imprensa régea. Depois da chegada da família real, outro momento importante foi a independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Então, o principal fato histórico do romantismo é a independência do Brasil. Então, teve a regência de Dom Pedro I, depois teve a regência de Dom Pedro II, a guerra do Paraguai e o romantismo termina com os movimentos abolicionistas, ou seja, aqueles movimentos para a libertação dos escravos, com a participação de vários poetas e romancistas do romantismo. Vamos ver agora as características do romantismo. O individualismo e o subjetivismo. Os românticos veem o mundo unicamente por meio do mundo interior. E a primeira pessoa, eu, a primeira pessoa, eu, é constante na poesia romântica. O nacionalismo. O nacionalismo, que é o excesso de amor à pátria, se relacionou com várias outras características. Com o indianismo, o indianismo, que era a presença dos índios nas obras literárias. Como eu falei na introdução do romantismo, que o índio foi o símbolo nacional brasileiro. O culto da natureza, que foi a valorização da natureza brasileira. Os rios, as florestas e toda a riqueza da fauna e da flora no Brasil. Evasão e eu, é a mesma coisa de escapismo. Resultante do conflito do eu com a realidade. O que leva o romântico a evadir-se na aspiração por outro mundo. Situado no tempo e no espaço. Paisagem nova, paisagem primitiva, paisagem exótica. Onde ele não encontra as dificuldades da realidade. A que ele se está vinculado. E daí, a partir desse escapismo, dessa evasão, vem o saudosismo, né? Onde o escritor tem saudade da infância, saudade da pátria, saudade do passado e saudade dos familiares. O sonho. O sonho permite a criação de um mundo pessoal e idealizado. O mundo da imaginação. A consciência da solidão. É o apelo aos extremos. É o excesso de figuras de linguagem nas obras. O mal do século. O mal do século é a expressão que caracteriza o estado de espírito dos escritores românticos, né? Uma excessiva melancolia, solidão, pessimismo, exaltação da morte. Tudo isso faz parte do mal do século. O sobrenatural, o mórbido, a noite e o mistério da existência estão presentes nos textos dos poetas românticos, chamado Geração do mal do século. A idealização da mulher e do amor. Essa característica foi muito importante nas obras românticas. somando espiritualismo e temperamento sonhador. O poeta romântico reveste a mulher de uma áurea angelical como uma figura poderosa e inacessível. A poesia romântica reflete muitas vezes um sensualismo. Sensualismo bem material na descrição feminina. Bom, vamos ver agora a linguagem romântica. A linguagem romântica foi uma linguagem fácil, simples, uma linguagem coloquial, que é a linguagem do povão, sem se preocupar muito com a gramática, com a linguagem da gramática. Então, uma linguagem simples, direta, fácil, e usando muito a linguagem coloquial. Então, vamos lá. Tchau.